E agora chegou o momento maravilhoso aqui do programa que você de casa também pode participar, mandando suas perguntas, gravando um vídeo pra gente. O nosso telefone tá na tela, nosso WhatsApp, 11 99 162 6652. Participe do Alô Silvio, igualzinho estas meninas aqui. Pode rodar a primeira? É uma pergunta que eu tenho, né? Eu tenho cabelo escuro e daí eu tava querendo assumir meus cabelinhos brancos. Como fazer com que eles pareçam com luzes, os cabelos brancos? E qual o melhor produto que eu poderia usá-los pra não deixar que eles fiquem amarelados? Ou de repente dar uma corzinha pra eles, deixar como se fosse um azul bem clarinho, um lilás bem clarinho? Quais são os melhores produtos? Tá bom? Fico na guarda. Obrigada! Obrigado, Viviane! Olha só, Viviane, o seguinte, o cabelo escuro, pra chegar igual ou parecido com o branquinho, a dica é sempre, primeiro, faz um teste de mechas, vê se o cabelo resiste à descoloração. Se ele resistir, coloque bastante fiozinhos bem fininhos, faz com papel, aquelas mechinhas, e deixa ele clarear bastante. Aí, pega um 10.21 ou 11.20 e aplica sobre o cabelo que foi descolorido. Esses fiozinhos vão ficar parecidos com os branquinhos. Fica um tom, assim, de um champanhe, de um pérola, de um cendrê. E aí vai misturar com o seu branquinho e dá uma enganada no cabelo, tá ok? Obrigado pela participação. Tem mais uma menina, eu quero ver quem é, pode rodar. Oi, Silvio. Boa tarde, meu nome é Isabel. Eu gostaria de saber como é que eu faço pra diminuir o frizz do meu cabelo. Oi, Isabel, obrigado pela participação. Bom, Isabel, esse período do ano, todo mundo reclama do frizz, viu, amiga? Não é só você, não. Bom, por que que acontece o frizz? Vou explicar primeiramente isso. Água quente, secador em excesso, chapinha em excesso, resíduos de condicionador, tudo isso provoca um estresse no fio e aí ele fica todo cheio daqueles fiozinhos espetados. Isso irrita as mulheres, olha, absurdamente. Bom, pra evitar tudo isso, diminua a água quente, coloque uma água mais morninha, de preferência, quando for secar o cabelo, coloque um leave-in ou um protetor térmico, aqueles que contêm um olhinho, vai proteger o fio também. E claro, né, na hora da chapinha, coloque a chapinha mais pro frio do que na temperatura máxima. Aquela temperatura máxima que a chapinha vem, de 120, 150, isso é muito prejudicial. Quem deve usar é somente os cabeleireiros, viu? É muito perigoso você usar na temperatura máxima em casa, tá ok, Isabel? Então, tudo isso vai colaborar pros fiozinhos não mais ficarem parecendo aqueles fiozinhos espetados, tá ok, amiga? E lógico, hidratação, né? Hidratação semanalmente pro seu cabelo ficar macio, baixinho e bem saudável, tá ok? Tem mais perguntas, mas agora é da plateia e a minha amiga Pamela está do ladinho de alguém. Quem é, Pamela? Tô sim, Silvinha, ao lado da Lígia, que tem uma pergunta pra você. Pode fazer. Silvio, como eu faço pra tirar as pontas duplas do meu cabelo sem tirar o comprimento? Ótima pergunta. Muito bom, porque o pessoal fala assim, ah, eu quero cortar o cabelo, quero radicalizar, mas não mexa no meu comprimento. Tem como? Tem como sim. Vou fazer o seguinte, vem pra cá meninas, vem as duas pra cá. Ela vai cortar o cabelo? É, vamos cortar. Gente, vamos lá então. Você falou que eu tinha que trabalhar. Ai, gostei disso. Dá um beijo. Bom, bem-vindo aqui no programa. Ô, Pamela, você falou pra mim que eu tinha que trabalhar hoje, não falou? Sim, falei. Aí eu tô obedecendo. Maravilhoso. Eu sou um menino obediente. Muito bem. Então dá, Silvinho, pra cortar o cabelo sem tirar o comprimento, é possível? É possível sim. Inclusive, tirar esses frizz, essas pontinhas que ficam espetadas. Existem técnicas de corte, ou com a tesoura, ou com a navalha, que você modifica o cabelo de uma cliente e não necessariamente vai perder o comprimento dela. De quanto em quanto tempo as pessoas têm que cortar o cabelo? Um cabelo longo, igual o dela, eu recomendo sempre cortar aproximadamente três meses. Cabelos mais curtos, ou aqueles bem desfiadinhos, dois meses, um mês e meio, é o tempo ideal. Tá vendo só porque o nosso cabelo não fica bom? Porque ninguém respeita essa regra. Aí depois de um tempo, o cabelo fica meio sem forma, não é? Fica todo assim, ah, vou deixar... E é, um corte resolveria. E você quer ver uma coisa que eu ouço muito? Ah, eu vou deixar meu cabelo crescer. Aí esquece do cabeleireiro, passa do outro lado da rua. Só que isso não adianta nada, viu, amiga? Sabe por quê? Porque o cabelo faz o quê? Para o crescimento do cabelo. Então não adianta. O ideal é que você corte o cabelo a cada dois meses. No cabelinho da minha amiga, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos usar este aparelho, chamado uma máquina de fazer cortes bordados. Aí você pode observar, ó, esses fris, esses fiozinhos que ficam aqui, ó, soltinhos no cabelo. Num cabelo longo, isso irrita muito as mulheres. Porém, eu não vou mexer no comprimento do cabelo dela. Mas, ó, quando eu encosto a maquininha, ela vai girar, ó. Tá cortando então o cabelo, é isso? Ele só tira a panela. Vem ver aqui, ó. Veja se você observa aqui, ó, algum frizz. Ah, ele vai tirando como se fossem os fiozinhos superficiais. Eles estão sobrando. E aqui dentro dessa caixinha, eles vão se juntando, ó. Por bem que eu passei uma vez só. Mas, ó, ele tira todos aqueles fiozinhos. Então, você vê, tem um monte de fiozinho loiro ali dentro. E são pedacinhos bem pequenininhos, né? Bem pequenininhos. Olha só. O comprimento continua só, aqui, ó, só as pontinhas. O comprimento, olha lá, como sujou a maquininha por dentro, viu? Sim. Então, tá cheio de cabelinhos. Isso você vai fazer no cabelo inteirinho de uma cliente. E ele vai eliminando, ó, todo o frizz deste cabelo. Inclusive das pontas ou as pontas, você vai com a tesoura depois? Principalmente a ponta dupla. Então, se ela fala assim, Silvio, você pode eliminar um dedinho das pontas. Ok. Mas se não, ó, eu seguro um pouco mais. Posso também, ó, aqui você vê que tem uma luzinha verde. Eu posso inverter a minha luzinha, liguei a do outro lado e ele vai fazer o quê? Eu volto só nas pontinhas e ele vai cortar as pontinhas numa outra rota. Que legal! Isso é uma novidade ou já existe há muito tempo esse aparelho? Acredito que uns dois, três anos ele já existe. Eu nunca vi. Mentira, jura? Você já tinha visto esse aparelho? Não. Jura, meninas? O corte bordado, as adolescentes fazem bastante. As meninas que falam assim, Silvio, meu cabelo fica todo espetado, eu uso muito chapinha. Aí você passa, ó, vai eliminando todo o cabelo. Muito legal! Ó, ó, vou mudar de novo. Aqui tem uma luzinha. Ela faz uma rotação pra tirar mais pontas. Agora eu vou inverter a rotação. Ó, liguei de novo aqui desse lado. Tá vendo? Opa! Aqui, ó, ligou a luzinha. Agora nós vamos passar de novo no outro lado aqui do cabelinho dela. Continua ligada. E a própria máquina sabe quanto tirar, né? Sim. Ela só vai tirar aqueles fios que ficam arrepiados. O cabelo continua, o comprimento continua. E ali, ó, eu vou juntando. Vai juntando sujeirinha na máquina, que são o quê? Aqueles cabelinhos que estavam com frizz. Tá de parabéns, Silvio Resende. Depois eu continuo em todo o restante do seu cabelo, tá bom? Muito obrigada, viu, pela participação. Muito obrigado por participar por aqui mesmo. Depois eu termino o seu corte, tá bom, amiga? Muito obrigado pela participação. Vai ficar ainda mais bonita com esse cabelo loiro. Sim, loiro maravilhosa e sem pontas duplas. Muito bom. E sem frizz no cabelo também, viu, amiga? Não, 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 não Obrigado.